Ah, esse roteiro do próximo filme do Gato Galáctico vai ficar demais! Oi, Rony! Oi, Duda, que susto, né? Ai, Rony, não se assusta comigo, não. Sabe por quê? Porque eu vim hoje aqui pedir a sua ajuda para escrever uma nova canção. Escrever uma canção, Duda? Você sabe que eu não sou muito bom com isso. Eu sou melhor escrevendo roteiros de filme. Mas olha, por que você veio logo aqui na Mansão Mial para pedir minha ajuda? Ai, é porque aqui acontece tantas coisas legais. Seres intergalácticos, aventuras e até vilões. Ai, é que é muito legal para escrever uma canção, é muito inspirador. É, de fato, inspirador é uma boa palavra. A Mansão Mial me inspira muito para criar. Bom, Duda, ótimo. Você pode começar a criar sua canção aqui. Eu vou deixar você sozinha para você se inspirar mais, tá? Não, Rony, não, 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 não. Eu preciso da sua ajuda, preciso que você me ajude, porque você é mais inteligente. Ah, você nunca falou isso antes para mim. Eu acho que você está mentindo só para querer me convencer, hein? Não, eu posso te dar os créditos também. A gente pode dividir os créditos da música. Ok, os créditos eu gosto. Ok, vamos criar então essa música juntos. Então agora é só esperar algo diferente acontecer. É, o que será que de especial vai acontecer na Mansão Mial hoje? Gato Galáctico! Atenção, mães e pais! Lançamos o livrão do Gato Galáctico em Arte Galáctica! Com todas as atividades criativas e divertidas que o Gato Galáctico faz. E tem também a minha biografia, dicas de como se tornar um youtuber famoso e muitas atividades super divertidas como jogos dos erros. Aprenda a desenhar. Aprenda a criar os seus próprios personagens assim como eu faço. E muito, muito mais! Incentivo a leitura, arte e criatividade é com o Gato Galáctico! Já venda nas melhores lojas do Brasil! Ai, será que não vai acontecer nada de diferente hoje aqui na mansão? Também não é assim, Duda. A gente tem que esperar. E olha, não é todos os dias que algo super fascinante acontece aqui na Mansão Mial. Duda, Duda! Eu tô recebendo uma ligação anônima! Ai, é algo acontecendo! Exato! Vem cá! Eu vou atender essa ligação. Vamos ver quem é. Rony, nós vamos te pegar. Ai, que legal! Quem tá querendo te pegar? Ah, isso não é legal, Duda! Eu tô preocupado! Quem é que vai me pegar? Quieto, intrusa! Quieto, Rony! Intrusa, eu que é isso? É, mostra pra ele, Duda! É isso aí! Nós somos os Gatos Anônimos. Nós arqueamos o sistema dessa mansãozinha. Mansãozinha? Ei, a Mansão Mial é muito grande! É muito criativa e é muito legal! Não chama assim minha mansão, tá? É, a mansãozinha sim. Nós a queremos para assimilar a nossa mansão anônima. Gigante! Ela sim é uma mansãozona. Então, recomendamos que você saia antes da assimilação. Ou você se perderá na mansão anônima pra sempre. Espera aí. Isso não faz o menor sentido. Faz sim, é uma mansão enorme. E que anda! E é feita de outras mansões. É tipo o Megazord das mansões. Ai, que legal! A mansão tá sofrendo um ataque de hackers. Duda, isso aqui é apenas o Gato Lunático pregando uma peça. Eu já entendi seu jogo, Gato Lunático. Eu vou até desligar, porque isso não é nada, Duda. Ai, Rony, mas eu queria tanto que algo diferente acontecesse hoje. Eu sei, Duda. Mas não foi dessa vez. Talvez na próxima. Ai, então vamos esperar, né? Ok. Rony, o que você tá fazendo? Ah, Duda, não vem me incomodar. Eu tô praticando a minha nova modalidade de exercícios. Se chama Mumu Exercícios, onde eu faço exercícios com o Mumu. Mumu Exercícios? Que modalidade é essa? Se você tá fazendo isso, é porque não aconteceu nada até agora, né? É, Duda, ainda não aconteceu nada. Mas a gente tem que esperar. Vai que alguma coisa mirabolante e fantástica aconteça daqui a pouco. Enquanto a gente espera... Eu tive uma ideia. Toma essa, Mumu! Não, Rony, tadinho, não faz isso com ele. Ei, se você gosta tanto do Mumu, por que você não segura ele, hein? Agora ele tem faixinha. Ele parece um lutador. Que da hora! Ai, Rony, bem que você podia fazer algo inspirador pra ajudar na minha música. Duda, eu já falei. Aqui na Mansão Mial as coisas simplesmente acontecem. Não adianta forçar. Tem que ter paciência. Mas eu tô sem paciência hoje. Ah, Duda. Mas então arranja paciência. Não tá vendo? Eu arranjei. Eu tô aqui brincando com o boneco do Gato Galáctico. Ele tá tão parecido comigo. Ai, esse boneco é lindo, mas eu já tô cansada disso. Duda, o que você tá fazendo? Ai, será que nada inspirador vai acontecer hoje? Nossa! O que é isso? Duda, essa aqui é minha super roupa de faxineiro. Afinal, quando a Mansão Mial tá muito suja, eu preciso ser o herói da limpeza pra poder limpar ela toda. Ai, que legal! Mas faxina não é tão legal assim. Tá bom que não é tão legal assim, Duda. Mas olha, existe uma gangue de animais tontos e uma menina encherida que vivem sujando toda a Mansão Mial e não tem ninguém pra limpar. Logo, eu sou obrigado a fazer essa limpeza. Ei, eu não sou encherida. E se você me chamar de encherida de novo, eu te parto comigo. É melhor eu não chamar mais ela de encherida. Gato galáctico, eu sou gato galáctico. É! Ai, ai. Ai! Duda! Não vai acontecer nada. Não me assusta assim. Lápis, prismágico. Ih, não aconteceu nada. Duda! Agora ela não me pega. Três, dois... Te peguei, Duda! Ela não tá aqui. Mas onde é que será que ela tá? E aí? Ai, Rony! Não vai acontecer nada mesmo? Oi? Essa faxina me deu um sono. Eu vou me deitar pra dormir. O Rony não gosta, mas eu vou ficar aqui olhando ele dormir. Vai que algo esquisito acontece, né? Eu não tô stalkeando, não, hein? É só pela minha arte. Ai, acho que não vai acontecer nada hoje, não. Pelo visto, não vai acontecer nada hoje mesmo. Eu preciso encontrar a minha inspiração. Encontrei! Rony! Rony, Rony, Rony! Eu consegui compor a minha música! Caramba, Duda. E precisava me assustar pra isso? Claro! Eu tô desde manhã procurando a minha inspiração. E agora eu achei! Sério mesmo? Então, que tal se você cantar um pouco pra mim? Ah, então tá. Ó, calma aí. Ok. Eu vou cantar minha música com tudo que aconteceu hoje aqui na mansão. Vai lá! Eu vim para uma terra de aventuras Pra lutar com tantas histórias e muita bravura Foi quando uma sombra apareceu E de repente ela se foi e nada aconteceu Aí tudo ficou tão paradão Tava muito chato, não foi fácil, não Foi quando eu me lembrei da imaginação E com ela sempre vem minha inspiração Caramba! Incrível, Duda! Eu amei! Eu não consigo acreditar Você conseguiu de fato compor uma música Com todas as coisas que aconteceram aqui na mansão minha hoje Ou melhor, que não aconteceram Eu amei, Duda! Parabéns! Eu também quero uma parte nessa música Eu ajudei a compor essa canção indiretamente Não!